Olá, está começando mais um Cultura em 15, meu nome é Lucas Sereda, eu sou bolsista do projeto Cultura Unirio, que é coordenado pelo professor Vinícius Albriecker, em que a chefe da divisão de Cultura é a professora Jane Celeste. E para quem já conhece o nosso programa, a gente entrevista bolsistas ou voluntários de projetos de extensão da Unirio, e hoje a gente recebe um projeto muito, muito especial lá para o CLA, que é o Teatro Musicado, e hoje a gente recebe o João Márcio, que é um querido ex-aluno nosso lá do Departamento de Teatro. Queria começar te perguntando sobre o que que é o projeto que você participa e para que ele serve. Tá, o Unirio Teatro Musicado, né, é um projeto, o próprio nome já diz, de teatro musical da Unirio, né, e é um projeto que não se resume apenas em montar um espetáculo de teatro musical, né, acaba que vira um big projeto, um grande projeto, assim como os espetáculos, né, de teatro musical que nós já conhecemos, né. É um projeto onde nós contamos com, basicamente, a participação de alunos, e essa participação desses alunos, ela não se restringe apenas a alunos da Unirio, né, a gente consegue ter a participação de diversos alunos de universidades federais de todo o Brasil. Então, é um projeto em que nós já tivemos alunos de Federal da Bahia, aluno da UFRJ, da UF, então acaba que todos, né, os alunos de Federal que têm interesse em estudar teatro musical conseguem participar, né. E esse projeto, ele tem também todo um fundamento acadêmico por trás, né, é um projeto longo, né, é claro que no final desse, de cada ciclo, a gente realiza ali uma montagem de um espetáculo musical, mas o espetáculo musical em si, assim, também não é, o projeto não é apenas a realização desse espetáculo, né, tem todo um processo que eu acho que é o mais valioso, né, acho que, de repente, o espetáculo no final é apenas ali a cereja do bolo, porque como é um processo longo e é um projeto muito intenso, porque nós temos pessoas que, às vezes, nunca tiveram uma aula de canto, que nunca tiveram uma aula de dança, que nunca tiveram uma aula de interpretação e que conseguem participar desse projeto, aprender todas essas técnicas, aprender tudo isso que é relacionado a teatro musical, e lá no final desse ciclo, apresenta aí um grande espetáculo. Isso é maravilhoso, porque, enfim, eu conversei com o coordenador do projeto, né, o professor Rubens Lima Júnior, conhecido como Rubinho, e ele falou que é uma, é de fato um projeto de formação de alunos para o teatro musicado, né, e eu queria entender com você como é que começou esse projeto, com Rubinho, e o que que você faz especificamente nele? Certo, é, o projeto, ele começa ali em 95, né, eles começaram, os alunos da época começaram ali, junto com o próprio Rubens, a montar o Cabaré Valentim, que foi um espetáculo super bem sucedido, que apresentou também no Festival de Outono de Madrid, na Espanha, e aí ficou um tempo ali, não digo em ato, mas ficou um tempo ali sem, claro, realizando outros projetos musicados dentro, né, mas aí volta com força total em 2007, com canções para o mundo novo, e desde então nunca mais parou, né, então, canções para o mundo novo, canções para o amor perdido, Cambai, Rock Horror, Tommy, Monty Python, The Book of Mormon, Jovem Frankenstein, Mambembe, Primo da Califórnia, então, ele já tá aí desde 95, já alimentando e já sendo, trazendo espetáculos espetáculos maravilhosos e que até mesmo vai para o circuito profissional, né, e que muitas vezes rompe ali os muros da universidade, né, os espetáculos acabam entrando no circuito de espetáculos que estão aqui fora, né, digo, em cartaz profissionalmente, apesar de ser todo um trabalho universitário, ele tem um cunho, ele tem ali um toque de trabalho profissional, né, alguns espetáculos foram premiados junto com espetáculos ali realmente profissionais mesmo, assim, que estavam no grande circuito do teatro. Isso é maravilhoso, porque não só leva o nome desses jovens que estão, de fato, se formando, mas também leva o nome da própria universidade, né, para fora dos muros acadêmicos. Eu queria entender contigo, o que você considera como um ponto forte no projeto? O que você acha que poderia melhorar? Um ponto forte do projeto, eu acho que é a participação dos alunos, porque basicamente todos os alunos que colocam ali a mão na massa para fazer, né, por exemplo, eu, quando estava, né, como aluno, estava ali sendo diretor de produção, né, e assim como nós temos não só os alunos atuando no elenco, a gente tem pessoas que são interessadas em cenografia, que aí elas entram na equipe de cenografia, os alunos que são interessados em caracterização, eles entram na equipe de caracterização, na equipe de iluminação, na equipe de indumentária, né, é um projeto que basicamente os alunos ali estão extremamente envolvidos. Claro que também tem toda uma orientação pedagógica de profissionais, dos professores da própria universidade, né, dos professores do departamento de atuação, do departamento de licenciatura, do departamento de música também, né, rola esse intercâmbio entre os professores, e esses professores estão sempre ali, não digo fiscalizando, mas auxiliando ali, dando os melhores caminhos para que esses alunos, eles consigam, de certa forma, trabalhar, né, e aprender mesmo, sabe, eu acho esse aí é o ponto bacana do projeto. O que tem a melhorar é, talvez, um melhor reconhecimento do projeto em relação à questão da estrutura da academia, porque a gente ainda é um projeto grande e que, muitas vezes, precisa de um apoio, precisa de um patrocínio que sempre vem de alguém de fora, né, a gente sabe que as universidades públicas, hoje em dia, estão passando aí por um período um pouquinho mais turbulento, um pouquinho mais complicado em relação à questão até mesmo financeira, e o projeto do Teatro Musicado é um projeto em que envolve muita gente, e a gente tem a dificuldade de fazer algo sem patrocínio, sem verba, né, a gente passa basicamente um ano e meio ensaiando um espetáculo, né, a gente faz temporadas não só na Unirio, mas também em teatros do, teatros fora da academia, então a gente precisa, claro que a Unirio dá o suporte que é possível, aquilo que a Unirio consegue, né, mas a gente precisa às vezes, tem que pagar um cenário, tem que ter uma luz bacana, então a gente sempre precisa de ter algum apoio para que a gente consiga fazer esse nosso espetáculo aí com a maior, com a maior qualidade possível, mas se não tiver verba, não tiver grana, a gente dá um jeitinho também, a gente faz de qualquer jeito. O importante é não deixar de fazer, eu também concordo com isso, mas você está escutando a gente, está querendo patrocinar, está querendo ajudar a apoiar? Quem sabe, então a gente ajuda o projeto, isso é muito importante, mas brincadeiras à parte, é de fato importante esse apoio, eu, enfim, acho isso muito importante mesmo. Você falou do projeto e eu sou um fã também dele, assisti algumas possíveis e também vídeos e tal, e ele é um projeto que funciona muito, basicamente, né, restritamente no presencial, né, e eu queria entender contigo como é que foi essa adaptação nesse momento de pandemia, se é que ela existiu, quais foram as ações que vocês fizeram e como é que tem sido? Então, nós estávamos prestes ali, né, a estrear o musical O Alienista, e aí veio toda essa questão da pandemia, nós fomos, né, obrigados a parar. E aí a gente ficou ali ainda um período pensando, né, todo mundo estava achando que a pandemia ia durar três meses, né, vai durar só três meses, depois a gente volta, né, vai ser tranquilo, é bom que a gente faz uma pausa, a gente faz um descanso, e aí a gente foi vendo que o buraco era muito mais embaixo, né, tanto que estamos aqui até agora, né, em maio, né, e o que que rolou? Nós começamos a pensar uma forma de como manter atividades do Unirio Teatro Musicado e também como outras pessoas novas poderiam conhecer o projeto. Então, nós criamos o Unirio Teatro Musicado nas redes, no início, né, claro, nós tínhamos uma rotina muito intensa de atividades online, onde qualquer pessoa poderia participar, mesmo sendo aluno de uma universidade federal ou não, até mesmo pessoas que têm curiosidade, né, ou então querem aprender um pouquinho mais sobre o universo do teatro musical, então nós tínhamos, né, a exibição dos nossos espetáculos, de todos os espetáculos que fizemos anteriormente, eles, alguns, né, foram ali disponibilizados online, nós também tínhamos aulas, aulões, masterclass, com profissionais da área do teatro musical, inclusive professores também da própria Unirio que estavam ali dando aula online sobre algum tema, e também tivemos entrevistas, não só com os ex-alunos do projeto do teatro musical e que hoje são grandes profissionais no mercado, né, mas a gente também, nós também entrevistamos grandes profissionais, assim, do campo da dança, do canto, da interpretação, da escrita cênica, né, e foi assim e está, né, na verdade, sendo ainda um processo bem bacana e que a galera na internet tem participado bastante. Que maravilha, eu cheguei a ver alguns vídeos também, vocês postaram vários, o próprio YouTube também do projeto, de espetáculos anteriores, é muito bacana, assim, ter esse material disponível para quem quiser, para quem tiver afim de conhecer mais, né, é muito, muito bacana. Tem uma pergunta que eu gosto de fazer, que existe uma resolução do Conselho Nacional de Educação que prevê a obrigatoriedade de, no mínimo, 10% do total dos créditos curriculares exigidos para a graduação em projetos ou programas de extensão universitária, e aí eu queria entender contigo qual a importância dessa resolução e como que isso pode impactar a formação dos estudantes na relação da universidade com a sociedade. Deixa eu ver se eu entendi. Então, é, basicamente, a carga horária dos alunos, pelo menos 10%, tem que ser dedicada a projetos de extensão, basicamente é isso? Isso. Tá. Tá. Bom, eu acho que tudo que tem a ver com, tudo que possa agregar ali um pouco de conhecimento e que possa também, de certa forma, ajudar o aluno a se tornar um grande profissional no futuro, eu acho que isso é super, eu acho que isso é super bem-vindo, assim. É, claro que a gente já sabe que a carga horária dos alunos, de certa forma, ali já é algo bem extenso, mas eu acho bacana que tenha realmente essa, é porque é complicado que a gente, a gente sabe da existência dos projetos de extensão, mas nem todo mundo sabe, nem todo mundo participa. Então, se isso realmente foi, foi, né, criado para incentivar e até mesmo inserir mais ali o aluno, né, ou aluna ali no campo da educação, em campo de projetos de extensão, acho que é sempre super bem-vindo, porque só tem realmente a agregar, né, o aluno. E isso se for realmente feito com esse intuito. Maravilha. A gente já está chegando no final, infelizmente, passou muito rápido. E eu queria que você deixasse para a gente um recado final, assim, dos sites, redes sociais, vídeos, projetos que vocês já têm, já estão colocando em prática, né, e quando é que finalmente sai o Alienista, que eu já estou louco para ver. Bom, o Alienista, a gente, né, provavelmente deve estrear só em 2022, né, a gente está passando aí 2021 com essa questão ainda de pandemia de Covid, mas existe uma expectativa, acho que de geral, assim, de todos nós, né, que em 2022 vai ser muito mais tranquilo e tudo voltará como era antes. Então, em 2022, se tudo der certo, estaremos aí estreando o Alienista. E as redes sociais do Unirio Teatro Musicado, né, só vocês procurarem no YouTube, que tem todos os nossos vídeos, os espetáculos, as entrevistas, as lives anteriores, os aulões que já passaram, só procurar Unirio Teatro Musicado. E também, arroba Unirio Teatro Musicado no Instagram, porque lá tem a programação completa das nossas atividades. E também alguns posts informativos e de curiosidade sobre o universo do teatro musical. Então é isso, João, muito obrigado pela sua disponibilidade, por tudo que você falou para a gente, para apresentar o projeto. E você que está aí do outro lado, não esquece de conferir tudo que a gente falou aqui hoje. Vai lá, confere agora as redes sociais do Unirio Teatro Musicado. E também confere a nossa agenda cultural, que acontece todo dia da semana, lá nas nossas redes de cultura Unirio. Então, muito obrigado e até a próxima. Tchau!